Olá, internauta! O Acritica.com está aqui com Tereza Azedo, niz Amazonas 2013, que vai falar conosco um pouco mais sobre sua trajetória de menina parentilense ao posto de mulher mais bonita do estado. Olá, Tereza! Oi, Laia! Tudo bem? Nós soubemos que você nunca foi modelo profissional, ao contrário do que muitas pessoas imaginam que para participar de um concurso de beleza como Miss Amazonas, no caso, precisa ser. Queria que tu falasse um pouco mais sobre o teu processo, tua trajetória até o concurso. Realmente, nunca fui modelo profissional. Fiz uns pequenos trabalhos a convite de uma amiga para uma revista, mas foi apenas isso. A minha trajetória foi o coordenador do Miss Parentins me chamou para representar o meu município e depois encontrei o Lúcio, coordenador do Miss Amazonas, e me fez o convite novamente. Ah, por que você não se candidata à Miss Amazonas? A princípio, eu levei na brincadeira, mas depois eu fui com tudo e me preparei arduamente. E como foi essa preparação física, psicológica e cultural para enfrentar o Miss Amazonas? Então, uma das características que o coordenador do Miss Parentins viu em mim foi que eu era muito voltada à cultura local. Eu sempre gostei muito de boi-bombar, eu acompanhava de perto o caprichoso e o garantido. E a preparação psicológica também foi, eu fiz acompanhamento com o psicólogo, porque você sabe que é muita cobrança, você tem que estar com a mente bem aberta e bem preparada para aceitar críticas, porque a partir do momento que você entra no concurso, você está sujeito a ouvir a opinião de muitos, ou umas críticas construtivas, outras destrutivas. Já a preparação física foi, eu emagreci 10 quilos, tive que começar uma academia, esportes, eu sempre fui muito ligada a esportes. E, graças a Deus, veio o título, é só ter foco. Então, você é a primeira Miss Amazonas que representa o município de Parentins, de fato, além de ser parentinense. Qual a importância de estar levando a cultura parentinense, o folclore, para o resto do Brasil agora? É uma honra ser a primeira Miss Parintinense e estar a maior festa lá em Parentins. Eu me surpreendi com o carinho das pessoas, são mensagens no meu celular o tempo todo, no Facebook de apoio, eles já torcendo para vir, de repente, uma Miss Brasil. E é muita responsabilidade, além disso, porque você sabe que eu sou a representante da beleza do Amazonas e também tenho um envolvimento social e cultural. Eu tenho que saber levar para o resto do Brasil a cultura do nosso povo. Certo. E como é que se prepara a mulher mais bonita do Estado agora, com a beleza, com pele, com corpo? O que é que ela faz? A gente faz... Estou fazendo de tudo. Estou fazendo musculação, esporte, massagem. Tenho uma série de pessoas que ajudam a coordenação do Miss Amazonas e cuidam para que eu possa fazer bonito no Miss Brasil. Então, tem que ter bastante disciplina. Isso é fato. E qual é a mensagem que você deixa para as meninas que querem perseguir esse sonho? Meninas, acreditem. É ter foco e comprometimento com o concurso. São cinco meses de preparação para o Miss Amazonas e é um trabalho bem difícil. Você está sendo o tempo todo julgada pelas pessoas, você tem que ser carismática. Mas o principal é ter fé e acreditar que você vai ganhar, que você vai levar essa vitória para casa. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. E você, internauta, continue ligado no Acritica.com. Tereza, muito obrigada. Tereza, muito obrigada. Tereza... Tereza... Tchau, tchau.